Os dados oficiais sobre a segurança pública de Alagoas em 2015 foram divulgados essa semana. Segundo o balanço apresentado, no ano passado houve uma redução de 18% no número total de crimes em relação a 2014. Nós voltamos para um patamar de violência anterior ao ano de 2008. Isso é um grande passo, sobretudo porque é o primeiro passo que demonstra que quando a gente trabalha integradamente sobre uma condução coerente e com foco objetivo e com pessoas que estão verdadeiramente com vontade de entregar o resultado, as coisas acontecem aqui. A Secretaria de Segurança Pública contabiliza crimes como furto, roubo, homicídios, além da apreensão de drogas, armas e crimes contra o patrimônio. O governador de Alagoas, Renan Filho, considera o balanço positivo. Recuperar 70% dos carros roubados é um dado novo para Alagoas, para o Brasil. Isso muito mais forte ainda no homicídio, no tráfico de drogas e com base nos inquéritos foi que veio a recuperação de veículos, recuperação de motos, redução de roubos a banco e redução sobretudo de roubo com explosivo, porque o roubo com explosivo é o mais complicado de fazer e o cidadão planeja muito. E quando a polícia está na rua de forma integrada, ele repensa em tomar aquela decisão de roubar um banco com explosivo. Por isso caiu para cerca de 30% com relação ao ano anterior. Legenda Adriana Zanotto